Como garantir que os animais de estimação vivam de maneira saudável e feliz? O veterinário Gregório Cordeiro destaca a importância dos cuidados específicos com a alimentação dos animais domésticos para evitar doenças. Temos algumas dicas básicas para os tutores de cães e gatos, principalmente no que diz respeito ao manejo para que se evite as doenças. Então, principalmente, o básico do manejo do animal é o manejo alimentar. Então, é ideal que o animal receba alimentos propícios para a espécie. Cão e gato são espécies carnívoras. Todavia, nós os alimentamos com rações. E essas rações, via de regra, não são necessariamente perfeitas para o animal carnívoro. Todavia, a ração é um alimento conveniente para nós alimentarmos nossos cães e gatos em virtude da vida corrida que a gente tem hoje e não tem muito tempo para alimentar nossos cães como deveria. Mas, via de regra, como básico, se você não pode fazer o perfeito, mas o básico de fornecer uma ração balanceada para o animal, o cão ou o gato, o cão tem um manejo adequado, o gato já muda um pouco, mas que seja uma ração de boa qualidade e que seja disponibilizada nos horários corretos das refeições deles. Então, cuidado também com a qualidade da água, fornecer água em quantidade e em qualidade. Observar o tamanho e o volume dos bebedouros, a higiene dos bebedouros. O gato já tem uma característica diferente do cão, que o gato precisa ingerir água corrente. Então, aí a importância de se ter para o gato uma fonte de água, que ajuda muito na prevenção das doenças urinárias, notadamente. Outro aspecto crucial abordado por Gregório é a prevenção contra parasitas, como pulgas, carrapatos e vermes, que podem comprometer seriamente a saúde dos animais. Ele explica que o controle regular desses parasitas, seja por meio de medicamentos específicos ou de medidas preventivas, é essencial. Outra questão quanto à saúde do cão e do gato, dá um manejo sanitário, é a prevenção aos parasitos, tanto os parasitos externos quanto os parasitos internos. Então, a prevenção dos parasitos internos, os vermes, se faz com a medicação vermicida ou vermífugo. E, para isso, o tutor deve levar o animal a um veterinário para que se estabeleça um protocolo de tratamento e prevenção desses parasitos. Da mesma forma, para se prevenir carrapato e pulgas. Tanto no cão, carrapato e pulga, e no gato mais pulga. Então, o ideal é que o tutor procure uma orientação específica de um profissional para estabelecer esse protocolo. Mas tem que se fazer esse cuidado. O animal não pode estar parasitado. Esses parasitos transmitem doenças e expoliam o animal. Outro cuidado importante com a saúde dos cães e gatos é o uso das vacinas para prevenir as principais doenças. A raiva, como é de conhecimento já comum de todos, da população que cria cão e gato, tem que se fazer porque a raiva, principalmente, é uma doença zoonótica, ela transmite para o homem. Então, cão e gato tem que ser vacinado todo ano. Os cães e gatos que nunca foram vacinados têm que receber uma dose de vacina e receber uma segunda dose com 28 dias. Depois, ele fica tomando só uma dose por ano. Outras doenças que precisam também ser prevenidas por meio de vacina, os tutores precisam também levar ao veterinário para que ele receba uma vacina adequada e eficaz. Além da alimentação e da prevenção contra parasitas, o Gregório destaca a importância de proporcionar um ambiente confortável e seguro para os pets. Ele menciona que os cães e gatos precisam de um espaço adequado onde possam descansar, brincar e se sentir protegidos. Os manejos importantes que a gente precisa observar para o cão e do gato dizem respeito mais ao conforto do animal na sua casa para que ele tenha o que ele precisa, para que ele seja atendido para o cão e para o gato às suas liberdades. Por exemplo, o cão não pode estar sofrendo calor, não pode estar amarrado, ele tem que ter a liberdade de correr, de cavar, de roer. Tem que respeitar a biologia do animal. Então, muitas vezes a gente se depara com tutores que não têm essa informação e criam o seu animal de uma forma errada, mas não porque ele quer, mas porque ele não tem a informação. Mas a gente tem orientado quanto a isso. Então, o cão e gato precisam ter esse conforto, precisam dos cuidados com vacina. Os gatos têm as vacinas deles, específicas deles, os cães também têm as deles e precisam de um manejo alimentar correto. Ideal que, frequentemente, o tutor leve o animal ao veterinário para fazer uma checagem, avaliação clínica, se for necessária alguma avaliação laboratorial de exames para saber se o animal está saudável, se está aportando alguma doença que para o tutor não seja visível. Então, é o ideal que, frequentemente, ou uma vez no ano, ou duas vezes no ano, conforme a situação, o tutor leve o animal ao veterinário para que, posteriormente, ele não seja surpreendido com uma doença em um estado já grave.